Estima-se que cerca de 10% a 20% da população mundial adulta desenvolva o cálculo biliar em algum momento aí da vida. Especialmente pessoas com fatores de risco, com obesidade, dieta rica em gorduras e histórico também familiar. E cerca de 15% das pessoas acima de 40 anos no Brasil podem apresentar cálculos biliares, ainda que nem todos desenvolvam sintomas. Para entender um pouquinho mais sobre as causas e saber como tratar, nós estamos recebendo hoje o médico Edilson Carvalho, que vai entrar em mais detalhes aí agora com a gente sobre esse assunto. Doutor Edilson, bom dia para o senhor. Muito bom ter ele aqui, viu? No nosso programa, bom demais de volta, não é isso? De volta, estive aqui em maio com a nossa amiga Estefânia. Coisa boa, doutor. Vamos falar então sobre esse assunto, né? O senhor estava até aqui nos bastidores perguntando, alguém aqui no estúdio já fez cirurgia? Porque de fato é uma cirurgia bem comum, não é isso doutor? Por que as pessoas desenvolvem? Então, muito bem. É importante o que você falou. A pedra na vesícula, né? Que nós chamamos na medicina de colelitíase, é uma das patologias mais comuns que existe no trato gastrointestinal. Para entendermos melhor, o que é a pedra na vesícula? A pedra, ela se forma a partir da concentração da bile. A bile é a substância responsável pela digestão das gorduras. Então, todo mundo nasce com a sua vesícula biliar, produz a bile, o fígado produz a bile e concentra nessa bolsinha que fica ao lado do fígado. Então, por alguns fatores, você falou alguns importantes, né? Como a idade acima de 40 anos, o sexo é mais comum no sexo feminino, dietas ricas em fibras, em gorduras e história familiar. Então, por algum motivo, essas pedras, elas se concentram, essa bile se concentra e forma pequenas pedras mesmo. São pedras endurecidas, por isso que ela é vulgarmente conhecida como pedra na vesícula. Bom, eu percebo que muita gente, quando vai falar sobre os sintomas da pedra na vesícula, comparam muito, por exemplo, com o apendicite. Dizem que a dor é bem semelhante e dá para, de fato, confundir um pouco. Mas eu queria saber também, doutor, da questão da cirurgia. Hoje em dia, já existem métodos bem mais modernos. A apendicite, a gente sabe que a cirurgia já é feita a laser. A vesícula, da mesma forma? Isso, nós chamamos cirurgia minimamente invasiva, cirurgia feita por videolaparoscopia, onde você coloca pequenas trocáteres, que são pequenas agulhas, que você consegue retirar, tanto o apendice como a vesícula, sem fazer aquele corte na barriga, como antigamente fazia. Mas voltando à sintomatologia, que é muito importante, da pedra na vesícula, muitas vezes ela se confunde com a má digestão. O paciente chega no consultório da gente dizendo assim, olha, doutor, eu sinto um cheio quando eu me alimento, às vezes tenho vontade de vomitar, fico com náuseas e uma dorzinha que aparece mais para o lado direito. O apendice é um pouco mais embaixo, na fossa helíaca. O fígado, não, é um pouco mais superior na parte do abdômen. Então, o que é que acontece? Às vezes o paciente diz, não, isso aqui foi uma má indigestão, mas ele já tem alguma coisa na vesícula. Então, nunca negligenciar, isso é muito importante. Por quê? Porque a pedra na vesícula, como você falou, a cirurgia é muito tranquila quando ela é feita no momento adequado. Porém, se ela tiver complicações, principalmente com a inflamação, que nós chamamos de colestite, ou seja, uma inflamação que é uma urgência, ela pode ser que ela precise fazer uma cirurgia de urgência e com as suas complicações. Uma coisa é você fazer uma cirurgia eletiva, outra coisa é você fazer uma cirurgia na urgência. E principalmente porque essas pedras, elas podem sair da vesícula e migrar por um canalzinho que passa por dentro do pâncreas. Então, um problema que era simples, vamos dizer assim, na sua tratamento, ele pode levar a uma complicação que é uma pancreatite, que é uma inflamação secundária na presença dessas pedras, mas que tem complicações cirúrgicas e gravidade, até mortalidade, muito grande. Então, assim, uma coisa importante é a gente saber identificar os sintomas iniciais, né? Com essa maldigestão, às vezes um pouquinho só de aziazinha que o paciente apresenta, mas já pode ser sinais precoces de problemas na vesícula. Pode ocasionar, doutor, perda de peso, muito repentina ou não? Porque o senhor está relatando essa questão da má digestão, né? Às vezes a pessoa, por se sentir mal após se alimentar, acaba não querendo mais consumir determinado alimento, achando que o motivo é esse, é de fato aquele alimento, ou diminuindo a sua alimentação. É possível essa perda de peso muito brusca? Não, ao contrário, a perda de peso está relacionada com o aparecimento da pedra na vesícula. Isso a gente observou nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Então, a grande maioria dos pacientes que fazem cirurgia para redução de peso e perdem peso rapidamente, o que é que acontece? Eles desenvolvem pedras na vesícula. Olha aí! A má digestão, a indigestão por conta da pedra na vesícula não ocorre com tanta frequência, mas por conta da contração na hora da digestão das gorduras. Porque no processo digestório, quando ocorre a ingestão de gorduras, principalmente derivados de leite, gorduras animais, a vesícula se contrai para liberar a bile para o intestino, para fazer a digestão das gorduras. Nesse momento da contração, o que é que acontece? A pedra pode inflamar, pode doer. É como se fosse uma contração numa bolsinha. Então, isso leva a problemas de dor, principalmente. E a dor clássica é uma dor na boca do estômago, na região epigástrica, com irradiação para o dorso, para as costas. É aquele paciente que, olha, doutor, depois que eu como, acontece uma dor e vai para as costas. É uma dor bem clássica e característica. A gente, inclusive, está vendo imagens agora, olha só. Aí é do processo cirúrgico, não é isso, doutor? Isso. Do lado direito, você vê a imagem que era a imagem convencional, antigamente. Hoje, ninguém faz mais, muito raramente. Mas nós fazemos hoje a videolaparoscopia, onde a gente coloca os trocáteres, é o paciente sobre anestesia geral, né? E a gente faz a ressecção através dessas pinças, que são colocadas dentro do abdômen do paciente, e a vesícula é retirada com tranquilidade. Essa é uma cirurgia, quase uma cirurgia ambulatorial, quando você realiza, você pode operar o paciente de manhã e no final da tarde ele já pode ir para casa, se o paciente estiver bem, se tiver as características. Se for operado sem estar na crise, né? Então, é importante a gente fazer o diagnóstico para poder ter uma resolutividade muito boa. E, Isra, o mais importante é que a cirurgia de vesícula é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, perdendo apenas para a cesareana. Imagine aí, né? Nossa, tem muita cirurgia acontecendo. Tem muita cirurgia acontecendo, todo dia, toda hora, né? E, então, como é uma patologia muito comum, as complicações dela também podem acontecer. Então, eu quero chamar mais uma vez a atenção, a importância do diagnóstico precoce, para que a gente não precise operar o paciente de uma forma inflamada, de uma forma infectada, que pode levar também à infecção, e muito pior, numa pancreatite. Sim. E aí, a complicação, as complicações são muito grandes também. Bom, o senhor falou que é necessário que esse paciente evite, né? Uma vez constatado esse problema, que evite alimentos muito gordurosos, né? Pelo que eu entendi. E após a cirurgia também, essa alimentação, ela tem que ser mais restrita ou não? Excelente essa sua pergunta, né? Como a vesícula, fisiologicamente, é responsável pela digestão da gordura, as pessoas pensam, ah, doutor, então eu não vou mais, nunca mais comer gordura? Não, não é assim. O fígado produz a bile e ela é armazenada na vesícula. Quando você tira a vesícula, né? Você tira o cálculo e a vesícula junta. Então, você não tem mais a vesícula. O organismo, ele começa a se adaptar. Então, a orientação que a gente dá para os pacientes no pós-operatório é que ele fica em torno de 30 dias com a diminuição da ingesta de gordura. Mas depois ele pode ter a vida normal. Porque o organismo é maravilhoso. Ele se adapta a essa nova realidade. Claro, gordura nunca é uma coisa muito saudável. Nunca, o excesso de gordura não é uma coisa muito saudável. Então, é importante os pacientes lembrarem disso também. E é necessário também tomar algum tipo de suplementação depois ou não? Não, não necessário, não precisa de nada. O organismo, o que a gente orienta é que a fragmentação da alimentação, que você não tem uma alimentação muito grande nos primeiros dias, né? Você vai fragmentando isso, né? E depois o paciente vai ter uma vida normal. Alguns perdem peso, né? Porque alguns desenvolvem um grau de intolerância à gordura, por conta aí que começam a ter um pouco de diarreia. E alguns acham até bom, olha, eu perdi de vesícula e perdi peso. Emagreci. Emagreci. Mas é um emagrecimento que não é fisiológico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Mas, assim, na grande maioria das vezes, é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que tem um resultado excelente, né? Mas vamos lembrar que a presença das pedras, além desses fatores, é importante lembrar que o estilo de vida é muito importante. Não só para o aparecimento das pedras na vesícula, mas também para outras patologias. Então, lembrar sempre da atividade física como tratamento número um, de todas as doenças que a gente pode prevenir. Então, da pressão, da diabetes, né? De problemas emocionais, problemas neurológicos, tudo passa pela atividade física. Então, eu sou um médico que digo para os meus pacientes, olha, o primeiro tratamento número um da sua receita é a atividade física. Então, sair do sedentarismo, né? E aí, segundo, vem a alimentação saudável, que você vê aqui a maravilha que nós temos. Várias frutinhas. Na nossa região, né? Lembrar que nós temos agora a época do caju, da manga. Então, a gente precisa se alimentar e entender a sua sazonalidade da alimentação, né? O próprio ambiente, ele nos dá essa oportunidade. Então, vamos nos alimentar das frutas da época, tá? Então, nós temos agora um assar, vamos ter caju, manga. Então, vamos alimentar dessa fruta, porque o nosso organismo foi criado nessa sazonalidade. Então, precisamos estar. Claro que outras verduras e frutas que estão são muito bem-vindas também. Doutor, um telespectador estava mandando aqui uma mensagem para a gente, né? Acredito que de forma leiga também, mas eu acho que é interessante essa pergunta. A pedra no rim, né? Ela é expelida, muitas vezes, naturalmente, né? Através da urina, enfim. No caso da pedra na vesícula, existe também esse método natural ou não? É só através da cirurgia? Infelizmente não, infelizmente não. Quando a pedra, ela sai da vesícula e migra no canalzinho, ela tem que passar pelo pâncreas, ela passa por um colédico, que é aquele estreito, então ela pode dar as complicações. Sim. No caso da pedra renal, na pedra dos rins, ela dá muita dor, né? Mas as complicações da vesícula são muito piores, né? Porque geram inflamação e infecção, infecção de outros órgãos, né? Então é muito cuidado com isso. Não tem... A formação da pedra da vesícula é diferente da formação da pedra dos rins, né? Tem uma outra fisiopatologia, não é a mesma. Tá certo. Olha, a gente vai conferir aqui novamente, produção, eu queria que, se possível, a gente colocasse novamente aquela fotinha, né? Do local onde, de fato, a vesícula fica, né? Olha aí, no organismo, né, doutor? Fica, então, ali, bem no meio do organismo, né? Entre o meio para o lado direito, né? Do lado direito do abdômen, na parte superior, bem junto ao fígado, né? É um órgão acessório ao fígado, como eu falei. Então ela é responsável pelo acúmulo da bile durante o período que nós não estamos nos alimentando. Então o fígado, ele produz a bile o tempo todo. Só que o organismo fez uma engenharia que a gente só precisa da bile na hora da alimentação. Então ela concentra na vesícula biliar e depois, na hora da alimentação, ela contrai para fazer a digestão da gordura. Um sincronismo perfeito. Então tá aí um órgão pequenininho, né? Mas de tamanha importância aí para o nosso organismo. Doutor Edilson, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. Bom demais, né? Tirou várias dúvidas relacionadas a pedras na vesícula. Então possivelmente muita gente está assistindo agora o programa, está se identificando, opa, tem uma coisa estranha, estou comendo aqui um negócio, não está me fazendo bem, deixa eu procurar um médico, né? Então isso aí é importante a gente sempre deixar de alerta. Isso, o mais importante é não negligenciar seus sintomas. Não negligenciar, justamente. Por quê? Porque às vezes uma coisa simples já é o início de uma coisa que pode complicar posteriormente. Então vamos nos atentar para os sinais que o nosso organismo dá. Qualquer sinal não é normal. Eu sempre digo para os meus pacientes, a dor é um sinal de alerta. O sangramento é um sinal de alerta. Então isso são sinais que o organismo está dando. Ei, está acontecendo alguma coisa estranha. Procure um médico. Doutor Edilson, gratidão. Viva pela sua participação hoje aqui no Bom Demais. Doutor Edilson aí esclarecendo várias dúvidas para os nossos telespectadores aqui do programa Bom Demais.